Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Reajuste salarial dos vereadores já para 2013. Um assunto que tenha causado um alvoroço pela cidade. O presidente da casa comentou sobre este assunto. Nós temos uma escala que 75% do que o deputado federal ganha, o deputado estadual ganha. 75% do que o deputado estadual ganha, o vereador ganha. Esse reajuste é feito de 4 em 4 anos. Ele não é feito anual, ele não tem o reajuste como todo funcionário público tem anual. Ele é de 4 em 4 anos. É chegada a hora, sempre antes da próxima legislatura, de fazer esse reajuste. Nós vamos pegar a certidão dos deputados estaduais. O que eles ganham, nós vamos colocar os 75%. Não tem reajuste, não tem hiperinflação, não tem nada. É uma coisa prática e transparente. Não tem por que fazer alarde, fazer essa celeuma. Isso é coisa de gente que não está entendendo o que é. O sistema funciona assim, dessa forma. Israel Espíndola para o H-News. A sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.